E aí pessoal, tudo bem com vocês? Há muito tempo não tem cozinha da preguiça aqui no canal. Então pensando nisso, um dia maravilhosamente churroso e horroroso aqui no cassino. Então bora fazer uma cuca que foi a Vi que me ensinou. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON